Dali rapaziada, Eli Paraguai aqui. E eu tenho uma novidade pra vocês, eu iniciei um novo servidor aqui no MyHeadle. Eu também criei uma guild aqui, inclusive tá aqui o nome da guild embaixo do meu nome. Eu iniciei hoje mesmo nesse servidor, é o 112. E por que eu iniciei nesse servidor? Porque na minha outra continha cara, eu vacilei muito, eu fiz muita coisa errada. Eu também fiquei um tempo sem jogar, perdi muita coisa, perdi muito recurso. Coisa que eu não devia ter feito. Então eu resolvi criar uma nova conta aqui nesse novo servidor que lançou hoje, no 112. E começar do zero aqui, fazer as coisas tudo certinho. Porque afinal, quando você inicia uma nova conta, os eventos de antes, eles ainda continuam aqui, ó. Eles também iniciam junto com sua conta, ó. Dois aula tá aqui. Então nessa continha que eu iniciei, o evento dois aula vai até dia 18. Então eu posso até ter chance de pegar ois aula, tá ligado? Se eu quiser aqui. Também aqui é o evento da SUI, se eu quiser pegar as coisinhas e tal. Tem esse evento aqui dos pacotes de fragmentos. Então, cara, se eu iniciar uma nova conta, é do zero. Os eventos vêm também de volta. Eu não vou perder nada. E também é uma nova oportunidade aí de iniciar o game de novo, fazer as coisas certas. Então eu decidi iniciar. Por mim a conta lá não está tão boa. Mas eu ainda vou continuar jogando lá no servidor 31. Tem uma grana lá também. Então eu vou ficar jogando lá como se fosse uma secundária. Vou organizar lá as coisinhas direito. Mas a principal, creio que vai ser essa daqui. Porque essa daqui as coisas estão dando certo. Por que estão dando certo? Como vocês podem ver no título do vídeo, né? Eu consegui o Tokoyami, rapaziada. O Tokoyami aqui nessa conta. Primeiro dia de servidor. Primeira sorte que eu tive sorteando aqui no My Hero. Primeira sorte mesmo. E adivinha quantos tickets eu peguei esse Tokoyami? Com dois tickets. Dois tickets veio o Tokoyami. Dois tickets. Mas lembrando, não foi no banner normal aqui, padrão. Eu comprei dois aqui só pra testar. Eu, caraca, vou sortear aqui, mano, no banner do Tokoyami, né? Que é esse daqui. Aí eu peguei lá, sortei dois tickets e veio o Tokoyami, cara. Que coisa boa, que coisa boa. Então já iniciei com sucesso aqui essa nova conta. Eu também peguei uma carta do Todoroki, seis estrelas. Eu tinha esquecido... Eu tinha esquecido de selecionar aqui a carta do Tokoyami. Aí eu sortei só um ticket e eu ganhei uma carta seis estrelas também, mano. Mas foi aleatório ver o Todoroki. Eu não tenho um Todoroki aqui nessa conta. E também eu ganhei outro personagem, quase que vocês viram. Que foi a Uraraka. Ou seja, já tenho o Tokoyami e o Uraraka, primeiro dia do servidor da minha conta. Então, cara, sucesso. As personagem aqui já estão indo pro level 50, só o Tokoyami por enquanto. Minha conta tá level 22. Já tava pedindo pra comprar pro 23 aqui. Provavelmente hoje eu vou conseguir o próprio 23, bem suave. Fazendo umas taskzinhas e tal. As taskzinhas não. Fazendo aquela missão lá, mano. Deu pra comida e tal, se eu conseguir. Aí eu vou ganhar XP junto e consigo passar suave. E, mano, eu testei aqui o Tokoyami e o Tokoyami é muito bom, cara. Muito bom. Tanto no PVP quanto no PVE quanto naquele PVP automático. Achei ele muito bom mesmo. Tá me ajudando muito aqui nessa nova conta. Inclusive, minha guilda aqui, velho. Minha guilda aqui tá muito forte até. Primeiro dia de guilda aqui. Primeiro dia do servidor. E tá bem da hora. Ah, deixa eu mostrar o ranking pra vocês, rapazes. Deixa eu mostrar o ranking aqui, ó. Ok, como é que tá. Eu tô no ranking 9 do servidor. Lembrando que eu sou fit play aqui na minha conta. Sempre você. Eu creio que eu não vou gastar... Creio que eu não vou caixar. Eu acho. Talvez um dia eu caixa. Talvez. Mas eu tô ranking 9 aqui. Daqui é força geral, no caso. Tá bem da hora até. Eu acho que os top 3 aqui do servidor estão na minha guilda também. Minha guilda tá show. A guilda tá mista. Tem BR e tem gringo. Mas vai ter que ser assim pra ir a guilda se permanecer forte. Deixa eu ver aqui no Hero Points. Hero Points não. É Hero Battle aqui. Poder dos personagens individuais. E meu personagem aqui, meu Tokoyami, tá no top 2 por enquanto. Lembrando que isso aqui é por enquanto. Qualquer um pode me passar e tal. Inclusive os caras tão bem perto aqui. Acho que o meu top 1 do Tokoyami, ó. Cara, que imagem bonita. Pena que eu nunca mais vou ver essa imagem. Cadê o Tokoyami aqui? Tá aqui, ó. O Tokoyami. Top 1 do Tokoyami, do servidor, viu? Nada mais, nada menos, rapaziada. Nada mais, nada menos, ó. Mas o top 2 aqui tá na minha cola, né? Então praticamente é um top 1 aí. Muito esforçado. Mas o cara pode me passar a qualquer hora. Mas, mano, eu iniciei muito da hora aqui. Gastei só 2 ticks pra pegar o Tokoyami. Tô gostando muito. Aqui é o modo automático, né? Eu tô top 9 no modo automático. Inclusive eu ainda vou upar mais aqui. Tenho bastante coisa pra upar. Arena Points eu nem joguei. Não teve nada ainda. Eu acho que tá assim, rapaziada. Esse daqui é o primeiro dia do servidor. Vou me dedicando aqui agora a essa conta. Essa conta vai ser a minha principal. Como na minha outra conta eu não vou conseguir o Aizawa. Nessa daqui eu vou fazer tudo pra conseguir. E eu creio que eu vou conseguir. Creio muito. Porque eu vou conseguir o Aizawa, cara. Porque a dificuldade não seria o nível 80. Seria o personagem SS. Tá tendo esse evento aqui do Midoriya, né? Do Bakugou, né? No caso, o evento do Bakugou. Que dá o fragmento do Midoriya todo dia. Então eu vou fazer essas tasks aqui todo dia. Pra pegar fragmentos do Midoriya. Cara, se eu não me engano... Eu acho que dá 5 por dia, né? 1, 2, 3, 4, 5. É, cara, eu vou ficar juntando isso daqui. Quer dizer, eu acho que é diário, né? Se não for diário é só 5. Então eu tô um lascado. Mas eu acho que é diário. Não li aqui direito. Também não vou ler agora. Mas eu acho que é diário aqui. Pra poder recolher isso daqui. Eu acho que reseta todo dia. Mas enfim, se for diário é sucesso. Eu vou focar no Midoriya. Pra botar ele SS. Caso ele tá aqui, ó. Já tá rankeado. Primeiro dia do servidor. Tá indo pro S. Daqui pra amanhã eu coloco ele no S. E aí depois eu só coloco ele SS, mano. Se pá, eu ainda vou dar bastante tiro. Pra ver se eu consigo pegar cópias de o Midoriya. Lembrando que eu tô aqui com 2.700 moedas aqui. Vou ficar juntando moedas até o último dia do evento do Aizawa. Se eu chegar no último dia do evento do Aizawa. Eu não ter conseguido o Midoriya SS. Aí eu vou dar os tiros. Pra ver se eu consigo dropar mais Midoriya. As cópias dele. Mas se por acaso eu conseguir. Até antes do último dia do Aizawa. Eu não vou rodar. Não vou gastar minhas moedas. E não vou dar tiro. Eu deixo as moedinhas guardadas aí. Pra um personagem futuro. Mas se eu conseguir, cara. Pegar o SS sem gastar minhas moedas. Aí é sucesso do sucesso, mano. Vou tentar fazer de tudo pra conseguir. Fazer Hero Trial todo dia. E vamos que vamos. Também tem esses pacotinhos aqui, ó. Aqui. Eu tenho que dar sorte nesses pacotes. Por que eu tenho que dar sorte? Tenho que dar sorte que venha muito fragmento do Midoriya. Se eu conseguir bastante do Midoriya. Tô realizado. Mas se eu não conseguir, cara. Vai dar ruim. Se eu não conseguir muito do Midoriya. Dá ruim, mano. Mas eu espero que venha bastante dele. Ou de algum outro personagem. Se vier outro personagem. Eu mudo o rumo. E começo a focar nele. Até pegar o SS. Quando ele começa a vir. Muito fragmento de Kaminaria. Eu vou começar a focar Kaminaria. Até pegar o Kaminaria SS. Entendeu? Mas eu acho que o mais fácil de pegar SS. Seria o Midoriya. E no caso do Tokoyami, né. Vamos dar uma testada nele aqui. Mostrar pra vocês. Hero Tokoyami. Training. Cara, eu achei esse personagem muito bom. Ele é a PvE, cara. É incrível. O PvE dele é muito bom. Eu amei essa skill aqui dele. Pelo que eu não sou um jogador experiente do Tokoyami. Então não me julguem. Mas essa skill aqui dele. Se eu não me engano. Ela traz os caras. Pra sombra do Tokoyami, né. Pro Dark Shadow. Então todo mundo que estiver em volta disso. Ele vai trazer, entendeu? Tem aqui um Control. Aqui tem dizendo. Ele traz todo mundo pra cá. E esse Q dele aqui. Eu achei também muito bom. Que ele fica meio que numa esfera aqui, ó. Fica meio que invencível. Ninguém pode tocar nele. Quando ele tá nessa esfera. Então eu achei isso muito da hora também. Tem esse W aqui que é longa distância. Ele também chega perto dos caras. Ó. Por exemplo. Eu tô aqui. Eu uso o W. Eu acho que pega. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu desativar isso daqui. Só pra mim ver, ó. W. É. Dá pra pegar mais ou menos aqui. Deixa eu ver o deck que tá o cara. Aqui, ó. Se eu tiver aqui. Eu acho que pega. Pronto. É. Pega mais ou menos. Entendeu? Se eu tiver aqui, pega, mano. Ó. Aqui, pega. Aí começa a iniciar o combo aqui. E dá ali. Muito da hora. Fazer uns combos muito massas também. Tem a Ultimate dele também. Que é muito da hora. A animação, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Muito da hora. E ele também tem um negócio de jogar o cara pra cima, se eu não me engano. Vou testar aqui. Eu acho que no combo normal deve lançar o cara pra cima, não? Ah, eu acho que é o Q, né? O Q deve lançar ele pra cima. Deixa eu testar aqui. Se eu tiver muito perto. Ah, isso daqui é quando ele tá sem a passiva, digamos assim. Quando ele tá sem o Dark Shadow aqui atrás. Aí o Q deve ficar assim. Aí conforme eu vou usando as habilidades. Ah, e aparece aqui. Pronto, apareceu as garras agora. Quando ele tá com o Dark Shadow aqui nas costas. Pronto, acho que ativou agora. Acho que ativou. Dá pra ativar. Pronto, ativou. Aí joga esse W. Joga pra cima. Às vezes que eu jogo ele pra cima e dá pra combar com o W. É muito bom. Bem da hora o kit dele. Enquanto que eu não sei jogar muito. Então não me julguem aqui do Koyami. Mas tudo bem. Vamos que ele tá aqui no modo treino. Acho que deu pra ver direitinho. Cara, e ele correndo aqui não muda nada não. Ele só começa a correr muito rápido. Achei que apareceu o Dark Shadow atrás dele correndo. Já o Todoroki, ele sai andando com gelo. É bem da hora do Todoroki. Mas o Tokoyami aqui é normal. Mas tudo bem. Mas eu acho que basicamente é isso, rapaziada. Esse vídeo aqui é só pra comunicar a vocês que eu tô iniciando uma nova conta aqui. Quem quiser entrar na guilda de preferência. Ou me adicione no jogo. Ou então me chama lá no Discord. Quem quiser entrar na guilda. Ah, e sobre o All Might, rapaziada. Eu não acho que eu vou tentar atirar no All Might, não. Assim, eu gosto muito do All Might, mas a gameplay dele não me interessou muito. Eu prefiro esperar outro personagem, como por exemplo o Andy Eivor. Prefiro guardar minhas moedas pra pegar o Andy Eivor do que gastar no All Might. Só vou gastar minhas moedas se eu não conseguir o SS a tempo, né. Pra exaltar aqui nessa conta nova. Mas então basicamente é isso. Bom, então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like. Salve o canal. Tamo junto. Falou e é nóis.